Doutora Márcia, explica pra gente o que é o autismo. Bem, o autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil. A gente fala do neurodesenvolvimento. O que vai causar esse transtorno? Dificuldade de comunicação, de interação sociais e atitudes ou gostos ou comportamentos repetitivos e restritos. Então, a criança vai ter certas restrições nessa interação, principalmente. E assim, o que se fala muito em relação à fala. Então, o autismo não é só um distúrbio de fala. Ele vai ser um distúrbio de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, quanto interação, quanto comportamentos restritivos. Pra clarear mais as ideias de não ser só atraso de fala. Então, é do comportamento geral. Em geral, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Vai ser do comportamento em geral. Vai ser aquela criança que, às vezes, adquiriu e perdeu certas habilidades motoras, certas habilidades de recriação, de fala. Então, são várias características pra você dar o diagnóstico de autismo.